Diene e Alain agora respiram aliviados, mas os dois tiveram dias bem difíceis de luta contra a Covid-19. Ele foi internado com falta de ar, a saturação muito baixa, estava a 80. Ele foi transferido para o Hospital Garavelo, ficou lá durante uns 4 dias. Na casa do casal, todo mundo teve a doença, inclusive os filhos. Mas o único que precisou ser internado foi o Alain, de 54 anos. Ele chegou a sofrer duas paradas cardiorrespiratórias. Outras nove pessoas da família da Diene testaram positivo. As crianças, a mais nova, sentiu dor de garganta, dor de cabeça, dor no olho, dor no corpo, dor na barriguinha. Meu filho mais velho deu diarreia, sentiu dor na barriga. Eu perdi o olfato, o paladar, senti muita dor de cabeça, dor no corpo, calafrios. Graças a Deus não senti a falta de ar que meu esposo sentiu a ponto de ser internado. Ele precisou ficar tomando ventilação mecânica. Nos últimos dias, a batalha do cantor sertanejo Cauã contra a Covid-19 ganhou repercussão em todo o país. O artista está internado em estado grave. Além dele, o pai, a namorada e, por último, a mãe testaram positivo para a doença. Um irmão, que é médico, também já foi vítima do novo coronavírus. Chegou a ficar internado vários dias na UTI, mas está recuperado. E o que chama a atenção é que, em muitos casos, as pessoas moram ali, debaixo do mesmo teto, muitas vezes são casadas e acontece de um ser infectado e o outro não. O que explica essa situação? Será que a medicina já tem uma resposta para isso? Eu estou aqui com o médico infectologista Boaventura Brás. Doutor, explica para a gente. Já tem uma resposta ou é apenas mais um ponto de interrogação sobre esse vírus? Não dá para determinar uma coisa objetiva numérica, mas dá para a gente determinar que existem variáveis que implicam se alguém vai ser contagiado ou não. Explica para a gente, por exemplo, muitos casos se agravam, né? Na mesma família tem casos que se agravam, outros não. Vai do organismo da pessoa? Tem alguma explicação para isso também? Não, isso não tem uma explicação. Por que tem pessoas que, da mesma família, umas ficam mais graves que outras, e isso vai depender, primeiro, se a pessoa pertence a fatores de risco, aí faixa etária, alguma comorbidade, e também uma questão de imunidade inata. Quer dizer, é a interação daquele organismo com o vírus e a maneira como esse organismo vai responder a esse vírus. O médico ressalta que todo cuidado é necessário quando se divide a mesma casa com alguém infectado. Ela tem que estar usando máscara, deve ficar, de preferência, num quarto isolado, e deve evitar transitar dentro da casa o máximo possível, tentando evitar que as outras pessoas se contaminem também. Enquanto muitas dúvidas não são respondidas com exatidão pela ciência, a orientação é uma só. Se cuidem, levem mais a sério, é muito difícil, a doença não é de brincadeira, como muitos estão achando. Então, gente, se cuida, por favor, parem com essas aglomerações de vocês, evitem o máximo que vocês conseguirem, porque nem todo mundo tem a sorte que a gente teve de voltar para casa.